Capítulo 13 – O Trovão Lef, Lam, Ming, Ra. Estes são os versículos do livro. O que te foi revelado por teu Senhor é a pura verdade, porém, a maioria dos humanos não crê nisso. Foi Deus quem erigiu os céus sem colunas aparentes, logo assumiu o trono e submeteu o sol e a lua, à sua vontade, cada qual prosseguirá o seu curso, até um término prefixado. Ele rege os assuntos e elucida os versículos para que fiqueis persuadidos do comparecimento ante o vosso Senhor. Ele foi quem dilatou a terra, na qual disposte sólidas montanhas e rios, assim como estabeleceu dois gêneros de todos os frutos. É Ele quem faz o dia suceder à noite. Nisso há sinais para aqueles que refletem. E na terra há regiões fronteiriças, de diversas características, há plantações, videiras, sementeiras e tamareiras, semelhantes, em espécie, e diferentes, em variedade, são regadas pela mesma água e distinguimos umas das outras no comer. Nisto há sinais para os sensatos. E se te deslumbras com algo, ó mensageiro, mais deslumbrante é a pergunta que fazem, quando formos convertidos em pó, reapareceremos como novas criaturas. São os tais que negam seu Senhor, são os que levarão cangas em seus pescoços, eis eram condenados ao inferno, onde permanecerá eternamente. Pedem-te que lhes seja apressado o mal, ao invés do bem, quando antes disso houve castigos exemplares, embora teu Senhor seja indulgente para com os humanos, apesar das suas iniquidades, porém, teu Senhor é severíssimo no castigo. E os incrédulos dizem, porque não lhe foi revelado um sinal de seu Senhor? Porém, tu és tão somente um admostrador, e caso a povo tem o seu guia. Deus sabe o que concebe cada fêmea, bem como o absorvem as suas entranhas e o que nelas aumenta, e com ele tudo tem sua medida apropriada. Ele é conhecedor do incognossível e do cognossível, o grandioso, o altíssimo. Para ele é igual quem de voz oculta o seu pensamento e quem o divulga, quem se esconde nas travas e quem se mostra em pleno dia. Cada, de tais pessoas, tem, anjos protetores. Escoltam-no em turnos sucessivos, por ordem de Deus. Ele jamais mudará as condições que concedeu a um povo, a menos que este mude o que tem em seu íntimo. E quando Deus quer castigar um povo, ninguém pode impedi-lo e não tem, em vez de, ele, protetor algum. Ele é quem mostra o relâmpago como temor e esperança, e faz surgir as nuvens saturadas de chuva. O trovão celebra os seus louvores e o mesmo fazem os anjos, por temor a ele, o qual lança as centelhas, fulminando, assim, quem lhe apraz enquanto disputam sobre Deus, apesar de ele ser poderosamente inocussurável. Somente a ele são dirigidas as súplicas verdadeiras, e os que invocam, em vez de, ele, em nada os atenderão, são semelhantes a quem estende a mão até à água, para que a mesma lhe suba à boca, coisa que jamais acontecerá. Sabei que a súplica dos incrédulos é improfícua. A Deus se prostram aqueles que estão nos céus e na terra, de bom ou mau grado, tal como acontece com as suas sombras, ao amanhece e ao entardecer. Pergunta-lhes, quem é o Senhor dos céus e da terra? E afirma-lhes, Deus. E diz-lhes, adotareis, acaso, em vez de, ele, ídolos, que não podem beneficiar-se sem defender-se. Poderão equiparar-se as trevas e a luz. Atribuem, acaso, a Deus parceiros, que criaram algo como a sua criação, de tal modo que a criação lhes pareça similar. Diz-lhes, Deus é o Criador de todas as coisas, porque ele é o único, o irresistabilíssimo. Ele faz descer a água do céu, que corre pelos vales, mesuradamente, sua corrente arrasta uma espuma flutuante. Também, os metais, que os homens fundes com afã, no fogo, para fabricar utensílios e ornamentos, produzem uma espuma semelhante. Assim Deus evidencia o verdadeiro e o falso. A espuma desvanece-se rapidamente, o que beneficia o homem, porém, permanece na terra. Assim Deus exemplifica, os fatos. Aqueles que atendem ao chamado do seu Senhor obterão o bem, e aqueles que não atendem, ainda que possuíssem tudo quanto existe na terra, ou, outortanto, tentariam, em troca do que possuem, redimir-se com ele. Estes terão pior computo é a sua morada será o inferno. Que fu nesta morada? Acaso, quem está ciente da verdade que tem sido revelada pelo teu Senhor é comparável àqueles que é cego? Só ou entendem os sensatos? Que cumprem os compromissos com Deus e não quebram a promessa? Que unem o que Deus ordenou fosse unido, temem seu Senhor e receiam o terrível ajuste de contas? E que perseverando o anelo de contemplar o rosto de seu Senhor, observam a oração e fazem caridade, privativa ou manifestamente, daquilo com que os agraciemos, e retribuem o mal com o bem, estes obterão a última morada. São jardins do Éden, nos quais entrarão com seus pais, seus companheiros e sua prol que tiverem sido virtuosos, e os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os. Que a paz esteja convosco por vossa perseverança. Que magnífica é a última morada. Em troca, aqueles que violam o compromisso com Deus, depois de o haverem constituído, que dizem o que Deus ordenou fosse unido e causam corrupção na terra, sobre eles pesará a maldição e obterão a pior morada. Deus prodigaliza ou restringe o seu sustento a quem lhe apraz. Eles se reguzijam da vida terrena, porém, o que é a vida terrena, comparada com a outra, se não um prazer transitório? Os incrédulos dizem, porque não lhe foi revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes, Deus deixa que se desvie a quem lhe apraz e encaminhe até ele os côncritos. Que são fiéis e cujos corações sossegam com a recordação de Deus. Não é, acaso, certo, que à recordação de Deus sossegam os corações? Os fiéis que praticam o bem terão a bem-aventurança e terão feliz retorno. Assim te enviamos a um povo, ao qual precederam outros, para que lhes recites o que temos revelado, apesar de negarem o clemente. Diz-lhes, ele é o meu Senhor. Não há mais divindade além de, ele. A ele me encomendo e a ele será o meu retorno. E se houvesse um alcorão, mediante o qual movimentar-se-iam as montanhas ou fender-se-ia a erra, e os mortos falariam, seria este, porém, o comando pertence integralmente a Deus. Não reparam os fiéis que se Deus quisesse, teria encaminhado todos os humanos. Porém, a calamidade não cessará de açoitar os incrédulos, pelo que tiverem cometido, ou então rondará os seus lares, até que se cumpra a promessa de Deus. Sabei que Deus não falta à sua promessa. Mensageiros anteriores a ti foram escarnecidos, porém, tolerei os incrédulos e depois os castiguei. E que asiago foi ao meu castigo. Portanto, quem é observador de tudo quanto faz toda a alma? E atribuíram parceiros a Deus. Diz, nomeia-os. Porventura pudereis interá-lo de algo que ele não saiba, na terra? Ou isso é uma maneira de falar? Qual? Porém, só a conspiração alucinou os incrédulos, que foram afastados da senda reta. Mas quem Deus desviar não terá guia algum. Sofrerão um castigo na vida terrena, porém, o do outro mundo será mais severo ainda e não terão defensor algum, ante Deus. Eis a descrição do paraíso, prometido aos tementes, abaixo do qual correm os rios, seus frutos são inesgotáveis, assim como suas sombras. Tal será o destino dos tementes. O destino dos incrédulos, porém, será o fogo. Aqueles aos quais concedemos o livro enchem-se de júbílio pelo que te foi revelado. Entre os grupos, de pessoas, há alguns que negam uma parte dele. Diz, tem-me sido ordenado adorar a Deus e não lhe atribuir parceiros, só a ele imploro, e para ele será meu retorno. Deste modo, tu temos revelado, para que seja um código de autoridade, em língua árabe. E se te renderes às suas concupiscências, depois de teres recebido a ciência, não terás protetor, nem defensor, em Deus. Antes de ti havíamos enviado mensageiros, e lhes concedemos esposas e descendência, e a nenhum mensageiro foi possível apresentar sinal algum, se não com a anuência de Deus. A cada época corresponde um livro. Deus impugna e confirma o que lhe apraz, porque o livro matriz está em seu poder. Quer-te mostremos algo do que lhes temos prometido, quer-te acolhamos em nós, a ti só cabe a proclamação da mensagem, e a nós o cômputo. Não reparam em como temos reduzido as terras, de suas fronteiras remotas? Deus julga, e ninguém pode revogar a sua zentensa. Ele é destro em ajustar contas. Seus antepassados também conspiraram, porém, Deus conscientizou-se de todas as conspirações. Ele bem sabe o que faz cada ser, e os incrédulos logo saberão a quem pertence a última morada. Os incrédulos dizem, tu não és mensageiro. Responde-lhes, basta Deus por testemunha, entre vós e mim, e quem tem a ciência do livro.